Há duas semanas, o ministro Alexandre de Moraes enterrou de vez a Fundação Lava Jato, aquela com a qual a Força-Tarefa pretendia abocanhar uma bela quantia. Foram dois acordos sucessivos relacionados à perda de acionistas, sendo o primeiro nos Estados Unidos e o segundo no Brasil. O primeiro, entre a Petrobras e o Departamento de Justiça americano, estipulou o pagamento de multa pela empresa no valor de mais de 853 milhões de dólares. Após este acordo, a Petrobras e a Força-Tarefa da Lava Jato fizeram um segundo arranjo, definindo que a Procuradoria do Paraná seria responsável pela administração e aplicação dos valores da multa. Eles devolveram para a Petrobras menos do que eles queriam pegar na tal da fundação da Laiol. A fundação era um partido político que a Laiol queria criar. Era uma campanha política. Da mesma forma que nós estamos tentando fazer perícia e pegar informações do acordo de leniência da Odebrecht, porque tem informações de mais 3 bilhões e 800 milhões. Quem tem interesse nas perícias somos nós. É nós que estamos contratando perícias porque nós queremos ir a fundo. Nós queremos descobrir o nome das pessoas que estão lá e eu duvido que o meu nome esteja. Eles falam que devolveram 2 bilhões e meio para a Petrobras, pegaram mais 2 bilhões para eles, pegaram mais não sei quanto. Deram para os acionistas americanos 14 milhões. Deram para os acionistas americanos 14 milhões e deram prejuízo à economia brasileira de mais de 142 bilhões de reais. Então, essa gente quebrou o país por irresponsabilidade, por messianismo. O senhor acha que na Lava Jato teve interferência no norte-americano? Eles se aproveitaram da Lava Jato? Eu tenho certeza, eu tenho certeza, vou dizer olhando nos seus olhos aqui. Eu tenho certeza, por tudo que eu já li, por tudo que eu já vi, pelas informações que meus advogados têm, pelas pesquisas, pelo departamento, pelo que alguns deputados americanos estão falando, tentando apurar isso, eu tenho certeza que o departamento de justiça dos Estados Unidos está envolvido até os dentes na orientação da Lava Jato, porque o objetivo era destruir a Petrobras. Eles nunca aceitaram a lei da partilha que nós fizemos, nunca aceitaram o fato do Brasil ter feito a maior descoberta de petróleo do século XXI, e que Sars não tenha outra, por isso é que eles fizeram a guerra do Iraque, por isso é que eles mataram o Kadhafi, por isso é que tem tanto conflito no Oriente Médio, e eles não iam deixar o Brasil. Eu dizia que o pré-sal era o passaporte do futuro do povo brasileiro, era a chance da gente recuperar no século XXI o que a gente não tinha feito para a sociedade no século XX. E por isso, por isso, meu caro, os americanos têm muito a ver com o que aconteceu. Não há o único momento na história em que os americanos desejaram que o Brasil virasse protagonista de alguma coisa. Para os americanos, o Brasil tem que ser o bobão da América Latina, grande, mas que não apita nada.